Muito bem, eu sou o Léo Leomil, estou aqui com a Lê no Tremosseria, que é a base aqui do Terno Rei em São Paulo. Ele vai mostrar pra gente nesse vídeo, esse Fender Mustang, esse baixo aqui, ele vai contar a história desse baixo. Ele também vai mostrar, ó, esses três pedaizinhos que ele usa, tá certo? Vai falar de como que ele toca as músicas do Terno Rei, de como ele pensa, como é que ele fez as linhas. Mas antes, dá uma força aqui pro canal, tem duas formas de você ajudar o canal. A forma mais fácil e de graça, já deixa seu comentário, faz uma pergunta pro Alê, pra mim, curte o vídeo e compartilha. E a outra forma é ajudando financeiramente, ó, você pode comprar uma camiseta aí na loja do canal, tá aqui debaixo a loja. Você pode fazer parte do clube de membros e fazer uma doação todo mês, ajuda aí, eu vou ficar muito grato, vamos manter esse canal vivo. Beleza? Alê, obrigado, cara. Vamos começar com esse Mustang, esse baixo aí, cara. Geralmente a galera usa o Jazzmaster ou o Precision, você tá com o Mustang, né? Sim, eu já tive já um Fender Precision que foi roubado e já tive um Jazz Bass também, que eu adorava muito ele, só que pro tipo de som que eu fazia e pra estrada, ele não era como eu canto e toco. Ele era muito longo, assim, e no palco ele me atrapalhava muito pesado, ele tinha um super timbre, mas ele não me servia no todo, né? E aí eu fui atrás de um baixo mais simples, né? Menor, e eu sempre gostei muito de Fender, eu achei esse Mustanginho aqui, creme, que é muito lindo. Eu comprei ele em 2018, bem na Copa ali, na Copa da Rússia e tal, e tem uma história engraçada porque eu fui procurar ele no Mercado Livre, e aí eu achei que alguém tinha e mandei a mensagem pro cara do Mercado Livre e tal, ah, eu quero comprar esse Mustang, e aí na volta, na resposta, me respondeu o cara, aqui é o Rafael Farrá, que é justamente o empresário da nossa banda, então foi uma coincidência. Jura, cara? Vocês nunca tinham conversado sobre isso? Nunca, nunca, ele faz, né? Muitos fazem essa gig, né, de trazer os instrumentos e vender aqui, e ele fazia isso e eu acabei comprando dele, então essa é uma história interessante, né? Em relação ao instrumento, como eu falei, ele é muito leve, ele tem uma boa amplitude de timbres, mas ele não, diferentemente do Jazz Bass, ele não tem um médio, né? Muito forte, ele tem somente dois captadores, acho que ele é de 92, se eu não me engano. Ao baixo. É. Mas eu, no som que eu faço, o que eu busco é ter um grave gostoso, né, fofo, mas ao mesmo tempo bastante definição, então eu sempre trabalho muito mais com o bass ali no 40, 30, dependendo do ampli, né, 30, 40, no máximo 50, e o treble um pouco mais forte, assim, pra dar essa definição. Eu acabo trabalhando quase sempre nessa região, assim, com um grave gostoso, um médio ok ali e um agudo mais definido. E como é que você transforma isso que você falou aqui na regulagem do baixo? O que você faz aí exatamente? Então, esse daqui, o volume eu deixo sempre no máximo, né, e aqui eu gosto de deixar ele quase todo agudo, né, aqui é todo grave, né, e aí eu vou mostrar, sei lá, um som. Esse é um som que é bem gravão, né, bem jazz, assim, parece até, lembra do baixo de pau, mas eu, como nós somos uma banda de rock, né, então eu deixo ele quase que tudo agudo, pra ele captar um pouquinho do grave, assim, né, e aí eu toco mais ou menos aqui, dependendo da música eu mudo um pouquinho, eu dou uma mexida, mas você vê que eu não tenho tantas possibilidades, né. Aqui eu deixo sempre, sempre aqui também, que também puxa esse grave, né, é um... Mas pra que serve essa alavanquinha? Ele puxa um pouco mais de cada um dos timbres, né, então aqui... Ó, tem o mais, mais agudo. E aqui um pouquinho mais de grave. É isso. Agora, é, e o braço é realmente mais curto, né? É, bem mais curto, sim. Você tem ideia de quanto? Ah, eu não sei, mas é bem mais, assim, eu me lembro quando eu tinha o Jazz Bass, ele vinha até aqui, assim, vai. É tipo, ele era uma coisa de 15, 20 centímetros maior até, quase. O ruim é que até tem uma música no nosso set que eu toco ela mais aqui, né, e como não tem muitas casas pra direita, eu acabo tendo um pouquinho de problema em tocar ela, mas dá, né. E que linha que você tava tocando no começo do vídeo, na abertura? Tava tocando essa música, justamente que eu uso no começo, tem uma parte mais instrumental, é uma música que chama Isabela, do nosso disco novo, que é o Gêmeos, né. Então, ela começa, é, eu trago um pouquinho aqui do reverb, ela começa... Aí começa a música. É por aí. Tem um groove, assim, enfim. Quer tocar outra linha antes de você falar dos pedais? Sim, pode ser. Tem essa linha aqui, aí eu uso a palhetinha, né, e ela fica um pouquinho mais aguda, que é uma que eu gosto também, tem um groove legal que é... Mário, lá, é... Mário, lá, é... Se inscreva no canal E aí entra um solo depois, enfim, mas esse é um pouco o resumo dela, né? E fala pra galera, então, o que você tá usando de pedal aqui, né? Então, na banda, com certeza, eu sou o que tem o set mais simples, né? De todos, então eu tenho um afinador da Polytune que é muito bom, muito confiável, que eu adoro, muito pequenininho também, simples. Aí eu tenho esse line driver boost, que ele é um pedal de guitarra, eu ainda tô testando ele, na verdade. Tem algumas músicas do nosso set que eu preciso de um pouco mais de força, que o baixo fica um pouco mais à frente, né? E aí eu uso ele. O problema que ele tem como alguns boosts é que ele modifica um pouquinho o timbre das coisas, né? Então, aqui nesse caso, ele puxa ainda mais o agudo, fica um pouquinho distorcido, assim, sabe? A música que eu toco mais com ele, duas ou três, é a difícil, né? Que tem uma linha um pouco mais pós-punk, assim, né? E nela, no caso, eu também uso o reverb, que é... A música que eu toco mais pós-punk, assim, né? Só faz o baixo sem e com o boosts, só pra galera sacar, ó. Tá sem aí, né? Tá sem? Aqui tá sem. Aí quando eu coloco ele... É, tem pouca diferença porque a gente também tá num ampli, mais ou menos, Mas se eu colocar um pouco mais aqui, que é o que eu não faço no show, Porque, dependendo do ampli, a sensibilidade é muito forte, né? Vou fazer um com e sem aqui. Sem. E com. Então, tem o boost, ele pinta, né? É, mas é um que eu tô testando ainda, ele modifica um pouco o timbre. Não tem tantos boosts que conseguem dar o boost sem modificar o timbre, E eu tô buscando um desse. E aí, talvez, uma coisa que eu posso mostrar também, É, quando eu uso o não boost, só o Holy Grail, Numa música, as nossas, até porque eu, de novo, né? Canto e toco, tem muita linha de baixo que é meio espacial, assim, Que eu deixo o baixo correr. Essa música que chama Brutal, é uma que eu uso só o reverb. E até é uma que eu coloco um pouquinho mais de grave, assim, né? Pra ficar mais fofo, né? Enfim, eu sei que não pode falar e cantar, mas só um pouquinho só. Cara, e me fala de referência, de onde que você... Quais as referências que você tem, que você buscou pra chegar no som de vocês, No teu som dentro da banda? Como baixista, assim, né? Aprendendo a tocar baixo, mais novo, não tinha como não olhar pro Flea, né? Ele usa baixos que puxam muito mais timbre, com mais amplitude, assim, né? Tipo o Music Man, né? E tem muito slap também. Eu tenho uma música ou outra que a gente usa slap também, Mas é um cara que, pô, na minha infância, que é quando a gente forma a cabeça, assim, Ele, com certeza, moldou, assim, né? Muitas músicas eu aprendi, moleque, fez eu me apaixonar pelo baixo. Na banda, então, a gente sempre teve muita referência do punk, do pós-punk, Do emo, do grunge e tal. Então, eu poderia citar, assim, o próprio Radiohead, Que tem umas linhas de baixo que também são... Ele usa algumas coisas, às vezes, mas muitas vezes também é um som limpo e espacial. Eu chamo de espacial, né? Que deixa as notas soarem bastante. Que não tem muita trava, assim, né? Que é mais contínuo. Tem também uma banda bem de índia, assim, dos anos 2010, Que ela existe ainda, que é a Warpaint. Não sei se você conhece. Cara, eu amo essa banda. Eu descobri na pandemia a banda de quatro minas de Los Angeles. O cara do Chili Peppers tocava bateria nessa banda. Sim, sim. O Josh. Não, o Josh tocou. E acho que ele namorava a baixista. Ele namorava uma delas, é. Que a baixista que é incrível. E eu sou fã da baixista. A Jenny Live. A Jenny. Então, ela tem esse lance também de notas espaciais com algum groove, com linhas, né? Então, é como se fosse uma coisa do Flea. Só que muito mais depressinho, muito mais suave, né? Do que aquela energia toda do Red Hot Chili Peppers. E tem bastante reverb. Esse pedal eu uso por causa dela. Que loucura, cara. Olha, a primeira vez que eu vi alguém falando dessa banda, porque eu acho uma banda boa pra caralho. Descobrindo a pandemia, assim. Ref de baixo, assim, eu acho incrível. E ela tem uma... E olha a minha favorita da banda, que ela tem umas linhas de baixo sensacionais. E o baixo soa diferente. Ela dá uma exagerada no reverb. Ele fica... É um reverb gostoso e tal. E forte, assim. Lá atrás também, né? Também gostei de coisas mais eruditas e tal. Sei lá, de Jaco Pastores. Tem o Nico Assunção, que eu gosto bastante, que é um brasileiro. Tem também aquele cara que chama John Patitucci, que é um baixista bem do jazz mesmo. E ele toca... Tem um disco só de música brasileira, que é uma mistura fina. Que são umas linhas de baixo muito bonitas e tal. A leitura dele da música brasileira, que é muito legal também. Mas, enfim, de tudo. Também gosto. Gosto de Ivana, né? Essas coisas todas eu... O champignon, enfim. Muitas coisas que eu bebi, né? Pra fazer as linhas de baixo. Tem algum som que você faz alguma coisa muito diferente? Que você muda alguma coisa a mais? Ou é mais ou menos... É mais... Não, é super simples, assim. No passado, talvez tenha tido... Eu usava pedal de distorção mesmo, né? Mas eu não uso mais. Não é uma música que tá no set, mas eu não uso. Deixar o baixo bem estouradão mesmo. Que era até uma música que chamava Litoral, na época. Mas hoje eu já não faço mais. Pra terminar, qual que é a tua linha de baixo favorita? E toca ela pra gente, hein? Tem uma linha que é um cover que a gente fez, que eu gosto muito. Pode ser, então. Que é o de Lilás, né? Que é... Por aí, né? Quer tocar uma de slap que você... Sim, tem a... Que é a nossa... Chama-se vento na cara essa música. Então... Sem cantar, você canta ela pra lembrar. Canta de um pouco a andar. Tem um milhão de coisas que eu não sei E o que que eu faço agora Além de cantar Você me entende, eu Eu daqui te vejo Eu daqui te vejo Eu daqui te vejo Eu estou aqui, estou inteiro Você me entende, eu Eu daqui te vejo Eu daqui te vejo Eu daqui te vejo O vento na cara Os cachos nos olhos Os olhos no tempo O tempo não para O vento na cara É por aí Que lindo de morrer Valeu Valeu demais pelo convite aí Eu acho que vai ter coisa bem legal dos meninos aí também Tamo junto Até a próxima Tchau